Olá pessoal, caçadores do sul em ação outra vez Olha o tamanho deste casarão, gente Mais ou menos 500 metros quadrados Hoje pertence a proprietária que está junto com a gente é Márcia Eifer E antigamente era um casarão da família Paga No interior do município de Veracruz Olha aqui passa BR 153 Que liga Veracruz Vai, se continuar por ali, vai Sinimbu, Herveiras Até Soledade Uma BR 153 E aqui é a localidade de Ferraz Por que nesse aqui eu estou dando localização? Muitas vezes o pessoal me pede localização e eu não dou Por que as pessoas me dizem Olha, não quero vender, não quero alugar, não quero fazer nada Então o que a pessoa quer é o endereço Não tem por que passar, né? E aqui é diferente Por que eles têm um aluga-se Na porta ali Com o número de telefone E aqui seria um lugar espetacular Com um grande poder de turismo, né? Tem vários casarões antigos Tem a cidade É uma cidade muito turística Que acontece a Oktoberfest, né? A maior do Rio Grande do Sul Na cidade de Santa Cruz Que é aqui do ladinho, né? Pertinho aqui E aí é um local que é propício Para uma pousada Para um restaurante Eles até têm madeira aí dentro Para dar uma restaurada Eles estão dispostos a alugar Para alguém que quiser empreender Até era ideia deles Mas aí eles falaram Precisa de dinheiro Não é fácil E pelo que ela falou Ela é professora, né? Ela disse Olha, com o salário de professor Não está dando certo De fazer uma reforma grande 500 metros quadrados Ela calcula no mínimo 500 mil para fazer Uma restauração básica Para poder Para poder fazer alguma coisa Aqui dentro Um hotel Uma pousada Ou um café colonial Alguma coisa assim Que seria O ideal, né? Olha, ali passando os carros Eles moram aqui na frente Tem outro casarão antigo Moram bem na frente aqui Eles moram na cidade, né? Mas eles vêm trabalhar aqui Então, dia de semana Eles estão aqui Fim de semana Eventualmente Eles estão por aí também Eu vou começar Pela entrada Principal lá E a gente vai dar uma olhada Por todo ele Por todo o casarão Por dentro Então, município de Veracruz aqui Mas vizinha Com Santa Cruz do Sul Localidade de Ferraz Aqui são as entradas principais Aí ele até estava comentando ali Que antigamente Provavelmente aqui funcionou Um bailão Uma casa de bailes, né? De interior Eu até achei que era de repente Até uma casa comercial Aqui Então, era Depois O que a Márcia se lembra Sempre foi Um depósito de fumo Um entreposto Para a indústria pegar fumo Aqui Então, aqui era Era secado o fumo E temos muitas coisas antigas Que a gente vai dar uma olhada Temos A estrutura Dá para ver Toda era em madeira de lei Então, aqui tem Tava guardada Para fazer a reforma Já Tem bastante coisa aí E a gente vai dar uma olhadinha Então, as coisas antigas Que a gente vai achar aqui Deixa eu só mostrar Um cantinho para vocês Olha Olha aquele casarão lá fora Olha ali Ali tem um casarão antigo Esse é onde eles moram Muito antigão Só que aí eles moram dentro A gente agora vai dar uma olhadinha Olha Aqui Ele está mexendo agora aqui Vou mostrar para vocês Em cima Da rouba O fumo era separado Por arroba Fardos Com quantas arrobas sempre? Isso passava de 100 quilos Eram fardos grandes Fardos grandes Aí em cima Era fumo em folha A qualidade do fumo Aqui é o amarelo Então tem as placas antigas Ainda aqui Da época que funcionou Então O secador de fumo Como é que funcionava o fumo Vamos começar por essa parte Aqui tem um anexo Aqui tem os carrinhos Com as rodas Tudo Fora fora aqui no fundo Aqui no porão Na parte de baixo Tem um Um duto de concreto Ali Se vocês vão observar ali Tem um duto de concreto Ali Passava o calor dentro Era um forno Que era lá na ponta E passava o calor dentro Ali está o duto de concreto Ali dá para ver melhor Até E Esquentava isso aqui E ficava os varões Olha ele está até mostrando Esse aí é curto Mas aí os varões Ficavam assim Com o fumo pendurado E isso aqui Movia para um lado E para o outro Para secar o fumo Era feita a secagem Depois eram botados Em fardos Os fardos Eram classificados Conforme a qualidade Do fumo Né E A indústria Vinha recolher aqui Né Aqui tem o foro Original ainda Lá era Residência Depois a gente vai dar Uma olhada também Que tem sótão Tem tudo Aqui no outro lado Tem porão Vamos começar por aqui Então agora Vou mostrar Umas coisas antigas Que a Márcia guardou ali Como é que é o teu nome? André O André é o marido E a Márcia Está aí junto E conosco também Ó Essa aqui é uma parte Mais nova Essa aqui é uma parte Mais nova É a parte Que está Atrás de mim Que a gente passou Agora com certeza Tem mais de 100 anos Ó Aqui tem umas coisas Antigas Ó Balança De Sacaria É uma coruja Por aí Balança Tem roda De carroça Vou deixar Eu pisar aqui Num lugar Que não Não vai quebrar Porque aqui Está meio perigoso Que o assoalho Está meio Meio ruim Ó Ó Roda de carroça Carinho de mão Antigo de madeira Está aqui Aqui ó Aqui tem máquinas De costura Olha Máquinas de costura Ali parada Lá no canto Tem mais uma máquina De costura Olha ali Mais roda de carroça O selinho Né Tem uns móveis Antigo Baú de fero Lá em cima Tem bastante coisa Aqui tem mais peças De montaria As janelas Antigas Tudo no lugar Tem um quarto Interessante Aqui Porque a mãe Dela nasceu De sete meses Então eles fizeram Um quarto especial Todo escuro Para tipo Uma incubadora Ó As portas Antigas Aqui tem mais Madeira Guardada Aqui tem As mesas Aquela cama Patente Ou cama Cama de campanha Como é que chama A cama patente Ó Olha os cubos De roda Que bonito Para decoração Cubo de roda De carroça Aqui tem mais peças De montaria E de carroça Também Tem caixas Antigas Tem mais Mesas Antigas Então quem A pessoa Que se interessar Vai ter Que se deslocar Até aí Né Eu não vou Botar o telefone Até por pedido Do dono Porque daí Vai ficar De repente Um monte de gente Ligando A gente sabe Como é que é Internet Né Vai ter gente Ligando A meia noite Vai ter gente Ligando Passando trote Então esse Ele não autorizou Então Se alguém Realmente tiver Interessado Pode contatar Alguém daqui E fazer Uma intermediação Se tiver alguém Interessado Em Fazer Ó Aqui é o que Amarava os fardos Isso é uma Máquina antiga Feita tudo Manualmente Que fechava Os fardos De fumo Tá tudo Aqui dentro Tem janelas Antigas Cadeiras Aqui tem Armários Antigos Ali tem um carinho De beber Também não é novo Né Tem as coisas Antigas dela Misturada Aqui no meio Ou guardadas Aqui na verdade Né Porque É Para dar espaço Na casa da frente Lá onde eles Estão Instalados Tem uma casa Instalada Né Malas Antigas Isso aqui Está vazia Um balde Aqui tem uns Papéis Antigos Ó É Aqui dá para ver Que tem Livros de música Os Os Livrinhos Onde antigamente Se anotava O pessoal Vinha na venda E anotava Né Ó O borrador Ernesto Pagal Ó Esse Alimentado É 1917 Muito antigo Isso aqui Eles fizeram Uma limpeza Lá do lado E aí Veio para cá O que Dá para De repente Aproveitar Tem muito Papel Que está Que molhou Ó 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 Vamos ver se eu consigo mais uma data Aqui Desse Desse aqui Ó Ó Ó Ó 1915 1915 Essa turma Só que Essa aí Infelizmente Já foi Porque está Bastante Deteriorado Provavelmente Foi com um pouco de água Tem Traças Né É uma Um bicho triste Que Acaba com tudo Ó Mas É um casarão Enorme Muito grande Muito grande Olha Olha os Careteis De linha Inteiros Ainda Dentro Dentro Do saquinho Ali Os careteis Todos Inteirinhos Bastante Bastante Coisa Ó De uma Leiteirinha Ali no canto Agora Tipo Tipo uma Quarentena Tipo uma Incubadora Até Ela Ficar Mais Forte Aqui Tem Que Cuidar Onde É Que Pisa Porque O Chão Aqui Está Meio Ruim Olha O Casarão Antigo Na Frente Acho Que Ele Até Quase É Mais Antigo Que Esse Né Maçaneta É Bronze Aqui Tem Chapa Ela Diz Que Ela Se Conhece Por Gente É Chapa Então Uma Construção Já Bastante Moderna Para A Época Dela Né A A A A A A Aqui Tem Morcegos Esse Aqui Ficou Fechado Todo Escuro Não Tem Janela Não Tem Nada Só Tem Essa Janela Aqui Que Foi Inclusive Pintada Toda Por Fora Para Evitar A Luz Né Eram As Coisas De Antigamente Né Da Medicina Né Que O Pessoal Pessoal Então Indicava Tem Que Ficar Num Quarto Escuro Para Poder Ficar Mais Forte Né Que Ela Nasceu De Sete Meses Aqui Deu Um Vento Andou Derubando Porque Eles Fizeram Fizeram Uma Um Foro De PVC E Ele Acabou Caindo Aqui Tem Mais Um Quarto Olha Só Para Botar As Cortina Enorme Esse Aqui Tem Três Metros E Meio Mais Ou Menos De altura As Janelas Enormes Né Aqui Também Foi Fechada Uma Porta A Parte Dos Funos E Olha O Tamanho Desse Banheiro Aqui Eu Disse Antes Sentar Nesse Vaso Para Fazer O Número Dois Dá Uma Solidão Até De Tão Grande É O Banheiro Um Banheiro Enorme Banheiro Lembrando Que Antigamente Primeiro Não Tinha Banheiro Dentro De Casa Isso Aqui É Um Banheiro Que Com certeza Foi Feito Depois Da Década De 70 60 Talvez Né Esse Aqui Até Acho Que É Mais Novo Pelo Menos As Instalações Aqui Dentro Né Antigamente O Banheiro Era Na Rua Bem Antigamente Era Patente Depois Quando Os Primeiros As Pessoas Com Mais Dinheiro Conseguiam Comprar Então A Louça Né E Ali Era O Quarto Das Crianças Eles Tiveram 14 Filhos Mas Três Faleceram Né Ficou Onze Onze Filhos Então Que Cresceram No Caso Né E Os Outros Moreiram Pequeninho Aqui Aqui É o Sótão O Quarto Das Crianças É um calor Infernal Aqui em cima Aqui Fica Uma Corujinha Uma Coruja Branca Tem aqui Em cima Mas Eu Não Vi Ela Essa É A Parte Do Outro Sótão E Aqui Então Era Onde Ficavam As Crianças Tem que Cuidar Um Pouquinho Que Eu Estou Pisando Aqui Para Não Ter Uma Madeira Podra Aqui Aqui Tem Sapatos Tem Vidro De Remédio Uma Peça De De Um Lampião Uma Janela Inteira Ai A janela Daqui Janela Igual Aquela Uma Espiada Nesse Sótão Também Aqui Tinha Umas Coisinhas Guardadas Também Tem Vida De Remédio Antigo Tam no a descida e agora a gente vai dar uma olhada ao redor dele e uma olhadinha no porão e aí vocês já vão ver como é que funciona a secagem do fumo que a gente tem um ele tem um forno de fumo aqui a estufa e tá secando fumo que tem um vizinho que alugou né bom então tem fumo dentro a gente pode mostrar e vamos sair por aqui ali também tem uma casa antiga o asfalto dela ele já fechou a porta ali já tudo fechado aqui eu tô dando a volta por cima vou mostrar pelos fundos para vocês aqui tem uma churrasqueira aqui a ideia deles era fazer um puxadinho alguma coisa né para fazer uma garagem uma churrasqueira aí junto ó as estufas de fumo aqui é um poço mas tá fechado é muito fundo é um artesiano então é muito fundo são poços que aqui normalmente tem uma profundidade muito alto e aqui é o forno de fumo e já que a maioria dos inscritos nunca nem viu nem sabe como é que faz o fumo é apanhado as folhas eu vou mostrar também um outro vídeo nos próximos vou mostrar como é que é feita a colheita colheita e a colheita é feita de baixo para cima as folhas agora fica esse forno tem fogo e dentro desses dutos aqui que passa o calor certo e ele não é bem um defumado ele é um uma secagem né então dentro desses dutos aqui passa o calor ó ali é o forno ali tem fogo dentro e aqui é a secagem aí tá o o as folhas penduradas e ó e é cheio todo ele e todo ele cheio até lá no fundo aqui até um perigo às vezes o que que acontece essas folhas caem e elas podem incendiar né e aí pode pegar fogo todo o fumo de cima acontece bastante de dar incêndio nessas estufas de fumo né porque depois mais quando ele tá seco né e aí um prejuízo muito grande e vou botar aqui conta para não deixar como é que tava para não mexer e fechar de novo ó e aqui tá alugado esses forno estão secando fumo ó e ali vai o fogo ó ó e aqui vai o fogo e o casarão é uma pena eles fecharam essas essas janelas para depois fazer é que é tempo né gente são cento e poucos anos mas eu devo a primeira parte ali deve ter perto de 150 né colonização alemã é muito um lugar muito antigo aqui então ao com o tempo a casa tá velha vamos vamos tirar janelas vamos fazer uma secagem de fumo dentro aí eles fazem outra casa assim vai indo é o tempo que vai é com o tempo sempre o pessoal vai evoluindo e vai fazendo vai fazendo a serventia conforme precisa a utiliza a utilização do espaço né então as vezes o pessoal diz eu disse ah mas por que que tiraram as janelas né hoje hoje valeria muito mas na época ninguém pensaria nisso né ó tem arados a máquina de cortar grama antiga essa era funcionava na impulsão né tinha que empurrar forte que ela cortava grama não tinha motor não tinha nada era só empurando mesmo aqui e aqui tem uma carroça inteira com as rodas tudo ali tem roda sobrando até tem mais madeira aqui embaixo e pelo menos eles têm algumas peças para o museu né aí tem uma banheira aí ó antiga e umas peças para o museu ali tem uma máquina de costura com gabinete tudo ó e a parte de cima do porão tá fechado ó o temporão mas não é muito alto ó tem buraco para respiração para o assoalho para ter respiração e aqui tem uma uma escada de ferro forjada que provavelmente antigamente ali era subida para entrar na casa que aqui essa parte que eu tô embaixo ela é mais nova né e ela é mais nova uma parte mais nova da casa a parte mais antiga a parte de cima aqui tem um galpãozinho também mostrar lá mais um pouquinho de frente para vocês e aí nós estamos pronto já lembrando pessoal se inscrever no canal não esqueça do like e não mas não se esqueçam de e compartilhar com os amigos e outra vamos fazer aquela brincadeira que a gente já combinou e de mandar pelo menos para um amigo e nem que for para ligar e dizer ó eu tô assistindo uns ou manda um áudio no whats de algum jeito se não souber compartilhar o vídeo e pega um amigo e liga ó então manda um áudio no whats para ele só tô acompanhando um canal aí caçadores do sul muito legal entra lá e dá uma olhada o que que eles fazem com certeza vai gostar é enorme o casarão um dos maiores uma das maiores casas comerciais assim sei lá casarão eu até acho que antigamente funcionava comércio também e baile que nem ele falou um salão de baile com residência então aquela parte da residência depois um salão de baile talvez algum comércio aqui também então atrás de mim nesse casarão funcionou açougue funcionava abatedor tudo né era o pulso aqui era o coração da da região né funcionava tudo aqui essa rodovia não existia faz uns 10 anos que ela apareceu aí passou essa BR aí do lado então uma boa localização tem ligação asfáltica tudo e aqui fica uma uma área cidade assim que que ainda é como antigamente ali tem um trator né a vizinha pouco passou com o trator também é todo mundo trabalhando a lavoura aí é um lugar bem tranquilo tá então para hoje era isso até o próximo vídeo pessoal não se esqueça manda para um amigo aí diz ó caçadores do sul é até o próximo vídeo pessoal e aí e aí e aí e aí